Pessoal, uma nova creche foi inaugurada hoje em Catanduva. A unidade vai atender 150 crianças de 0 a 5 anos. Tudo do tamanho dos pequenos, com uma estrutura que traz conforto e segurança para que os alunos possam se desenvolver em um ambiente pensado exclusivamente para eles. Num bairro em expansão, nós podemos entregar uma obra de grande qualidade, do padrão FDE e que atende as necessidades dessa comunidade. É maravilhoso, porque uma escola a mais no bairro vai poder suplir as necessidades da população. Com um investimento de 1 milhão e 900, a EMEI vai receber 150 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Essa é a terceira escola entregue pelo município só neste ano. Isso significa educação de qualidade, oferecendo as melhores estruturas para acolher bem a população, oferecendo aos pais garantia, segurança e educação. Educar é vida e vida é educar. Nós queremos viver a vida educando para bem viver aquilo que Deus pede para nós. Vida com qualidade. E para os novos projetos, o prefeito já pediu ajuda para o presidente da fundação para desenvolvimento da educação. Nós temos como objetivo, nesse período, quatro escolas de período integral. Já fizemos duas, temos mais duas em andamento. Nós estamos reformando as 36 escolas, ampliando três escolas. Esse investimento para a educação deixando, primeiramente, os nossos professores, e os demais funcionários da educação com os recursos segurados, salários em dias, salários e direitos reconhecidos. E agora também investindo na infraestrutura e tecnologia para que a educação de Catanduva seja, de fato, de qualidade. A gente sabe como as creches são importantes, é a base da educação. Então, a gente tem um compromisso com a sociedade em entregar essas obras, tanto de creches, escolas, cada vez mais rápido. A gente tem procurado reduzir os custos dessas obras para cada vez mais conseguir atender a expectativa da sociedade e ter mais escolas, mais creches, sem falta de vagas nas comunidades. O nome da escola é uma homenagem à professora Elissa, que trabalhou por 15 anos como educadora no município e fez parte da história de vida de muitos alunos. A gente representa todas as mulheres que se bataram pela educação. Todas as mulheres que já ganham a professora, a mãe, a professora... Emoção também pela presença do comandante da Guarda Municipal, Cláudio Pereira. Ele ficou em estado grave de saúde depois de cair do telhado de uma escola de Catanduva, quando atendia a uma ocorrência de furto. O Arthur é filho do comandante Cláudio e, para ele, a nova escola está aprovada. Você viu que é tudo do teu tamanho? É. É tudo do teu tamanho, você viu? Sim. Você gostou disso? Isso aí.